Na realidade, essa concepção foi percebida num determinado momento histórico, quando o alto escalão do nacionalsocialismo vinha sendo investigado e processado, e pelos critérios que o direito penal dispunha até então, segundo as regras clássicas, as pessoas que decidiram e que deram efetivamente as ordens que acabaram gerando todas aquelas atrocidades, pelos critérios clássicos do direito penal, essas pessoas seriam consideradas partícipes dos delitos, ao passo que o militar, especificamente, que tivesse executado o ato, este sim seria o autor. Para uma explicação um pouquinho mais clara, no direito penal partícipe pratica uma conduta menos grave e o autor mais grave. Então, aquelas pessoas que tinham tomado a decisão efetiva, acabavam sendo processadas criminalmente por um critério mais leve de quem efetivamente executava a ordem. Naquele momento, então, essa teoria foi concebida de modo a ajustar essa proporcionalidade, porque, no fim das contas, quem manda efetivamente que o ato seja praticado, pratica uma conduta tão grave quanto aquele que efetivamente o executa. Domínio do fato é domínio do fato. Vale dizer, é alguém que está ligado ao fato de alguma maneira. Ou por executar o fato, ou por idealizar o fato, mas a verdade é que não há como se condenar alguém no crime sem que esse alguém tenha tido um elo com o fato criminoso. Domínio do fato é isso, e não o que se está dizendo. Não tem nada a ver com domínio do fato. O próprio nome diz que domínio do fato é o domínio do fato. É alguém vinculado ao fato, de alguma maneira. Ou porque planejou, ou porque executou, ou porque ajudou a executar. Fora disso, não é possível se condenar ninguém do crime, porque aí nós estaríamos diante do que se chama responsabilidade objetiva. A questão central não é a teoria que ganhou uma força incrível, todo mundo começou a falar. Não é a teoria em si. A questão central é quem deve ser responsabilizado criminalmente, quem deve ser condenado e quem deve ir para a cadeia. A questão é essa. A teoria só é um apoio dogmático, técnico, é um instrumento técnico. E aí é que foi toda a polêmica que aconteceu. Por quê? A defesa alega que quem foi condenado não deveria ter sido condenado, que não tinha provas. E os ministros, especialmente Joaquim Barbosa, diz que tinha provas. E ele condenou com base nisso. Então a polêmica agora é analisar se realmente as provas permitiam ou não permitiam condenar José Dirceu, por exemplo. Essa que é a questão central. Essa concepção, em momento algum, ela dispensa a demonstração cabal e efetiva de que uma ordem dessa dimensão foi efetivamente produzida. A mera circunstância de alguém ter um poder normativo, um poder organizacional, um poder em abstrato de dar uma ordem X ou Y, não é argumento, não é critério suficiente para que essa pessoa automaticamente responda criminalmente. E essa vem sendo a distorção que no Brasil vem acontecendo.